olá combatentes estou de volta estou aqui no mortal o combate e vamos agora ver o que eu ganhei de equipamentos na cripta estou na minha conta uma chave fiz no primeiro chefe 200 cartas de recurso consumível uma carta da torre clássica uma carta de um raro da jade não saiu nenhum épico primeiro chefe e não veio nada de interessante eu também farmei o celular tava quase descarregando e eu não tô falando muito mas estou aqui até hoje tranquilo é a minha conta aqui que tá mudou a loja já tá ficando interessante eu tô deixando alguns épicos e os raros no x olha a loja semana tá interessante eu vou mostrar como tá meus equipamentos diamantes a minha conta tá aqui vários épicos no x eu vou mostrar para vocês o que eu deixei no x olha a fusão x e esse equipamento é muito bom e ganha muito poder é muito equipamento eu quero deixar esse aqui na fusão x parece que vai ser bem fácil e esse aqui também vai ser fácil tem muitos épicos que eu não tenho também quer ver e olha o tanto de época que eu não tenho fácil de tirar fácil e tem aqui uns 20 épicos o que eu não tava formando tirei esse raro aqui mas eu vou ver essa semana eu vou tentar formar bastante e esse aqui vai ser bem fácil chamar fusão x eu quero deixar esse no x falta só dois mas é bem aleatório bem difícil sair e esse aqui vai ser bem fácil deixar no x porque tá sendo da hora tem que ver vou te mostrar o que que é o que que define o que é fácil que é difícil tô aqui na cripta terminou o primeiro chefe vai para o segundo e aí no segundo tem que ir lá na loja no chefe ó tem que ir lá no chefe do segundo nível aí aqui tem opção que diz quais recompensas mais fácil é esses que estão aqui tá vendo esses épicos sai toda hora os outros de outras torres sai mas é bem mais difícil esse sai com mais frequência esses que estão aqui o épico de outra torre não tá aqui mas ele fica assim esse aqui é tipo só o martelo do shao khan mas tem uma outra carta que fica aqui do lado que é também escrito outra coisa aqui épico de torre eventos o que não sai aqui equipamentos da guerra de facções mas é que são que sai mais com frequência então esse daqui vai ficar no x fácil esse time que eu montei nem tá em bônus mas eu montei para ficar aqui fazendo a composição e ganhar as lutas no automático e no automático venço só deixa até chegar no chefe não tô nem fazendo todas as lutas das da clip só faço até abrir o chefe pulo abre o chefe pulo bem rápido muito mais rápido que antes agora parece que tá saindo aqui o áudio do jogo e isso é bom porque antes não tava saindo um áudio do jogo não sei o que aconteceu mas voltou a sair o áudio do jogo tô vendendo almas quem tiver interessado 30k de almas 30 reais 50k de almas 50 reais 80k de almas 80 reais 100k de almas 100 reais todas as formas de pagamento não vendo pra ios iphone só vendo pra android e tô aí fiquei sem fazer vídeo esse final de semana mas minha conta tá aqui super tranquila sem nenhum risco tô super tranquilo tô farmando só não farmei esse final de semana porque não deu vontade tava jogando outro jogo mas vou voltar a farmar porque é uma oportunidade que tem que aproveitar durante essa atualização toda dá pra farmar à vontade é oportunidade de ganhar épicos à vontade tranquilo então eu quero deixar os épicos o máximo possível todos no jogo fusões altas porque depois dessa atualização não vai funcionar mais esse método então é um script que tem nas mãos que dá pra usar à vontade tô vendendo esse script pra você jogar e fazer quem tiver interessado um valor super super barato melhor do que comprar em outras pessoas aí que tô vendo vendendo outras pessoas vendendo farm e você falar uma duas vezes não vai tirar tanta coisa você viu com farm ali que eu fiz agora não vou muita coisa o importante é você fazer todo dia toda hora bastante farm vai dar bastante coisa o primeiro chefe não dá quase nada o que dá mais recompensa é o segundo chefe o terceiro o primeiro chefe não dá quase nada esse farm que eu fiz foi no primeiro já tô lutando aqui pra poder abrir caminho no segundo não tô conseguindo minha estratégia vai ser aquela que eu falei eu vou juntar muito, muito, muito cristal de dragão e ganhar vários épicos vários, vários, vários épicos nesse método nesse método farmando na cripta aí depois de que acabar essa atualização acabar esse script aí eu vou pegar todos os cristal de dragão que eu juntei se tiver faltando poucos épicos eu completo a coleção sobra nos épicos e inéditos conquistar de dragão num pacote novo o importante é chegar aqui no chefe vamos ver como é que tá se a abertura tá aqui o chefe tá aqui embaixo tem que passar por esse aqui pra poder chegar no chefe com certeza depois dessa luta já tá no chefe não preciso lutar mais nada ali na cripta vou direto pro chefe boto pra farmar e esse aqui é o mais importante eu tô pensando até em pular o primeiro chefe e o terceiro farmar só no segundo é o que tá dando mais valendo mais a pena mas é isso aí deixe o seu like terminar essa luta aqui não tem nenhum pacote interessante agora na loja do Mortal Kombat os dias das mães não foi tão bom assim viu apenas um pacote na loja podia ter vindo mais coisas só vi o pacote do Liu Kang e Raiden nessas 8 viu que ganhou agora um equipamento você viu nessas outras diretórias também dá olha o chefe aqui cheguei no chefe sempre é só analisar no lado mais oposto do do mapa nessas lutas aleatórias também dá recompensas mas dá bem menos dá pra você tirar no aleatório aqui e ficar farmando dá ó mas a chance é bem menor porque tira de 0 a 1 carta ou seja você pode ganhar luta e ganhar nada pode ganhar luta e ganhar 1 já no chefe olha a diferença sempre que você fizer o chefe sempre vai ganhar alguma coisa é de 2 a 3 cartas então é bem mais garantido de 2 a 3 cartas vai ganhar muito coração vai ganhar recompensa com certeza sempre ganha alguma coisa ou é consumível a maioria das vezes vai vir consumível por isso que sempre vem 500 consumíveis vários personagens de ouro mas os épicos vai saindo aleatoriamente você pode umas 20 30 lutas sai um 20 30 lutas sai outro aí assim você farmar uns 10 épicos cada vez que você farma e 10 épicos cada farm farmando umas 3 4 vezes por dia cara rapidamente a conta fica braba forte tudo na fusão x mas é isso o que você achou deixe seu like valeu falou e até a próxima eu tô indo querida querida eu tô usando minha esposa eu tô usando 3 economies det chии é eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô